Todo dia deve ser de prevenção ao câncer. Pensando nisso, o Instituto Mário Pena está promovendo uma campanha de informação para o diagnóstico precoce da doença na SEASA em contagem. Quem trabalha ou visita a SEASA vê de longe a estrutura. O labirinto montado no setor marrom da central chama a atenção a começar pelos dizeres. Coisas que você precisa saber sobre o câncer. E basta entrar para ter informações sobre os vários tipos da doença. A iniciativa é de um instituto filantrópico de hospitais de BH. O objetivo da ação foi trazer a questão da informação. Justamente para ter o trabalho de prevenção ao diagnóstico precoce do câncer para o público do SEASA, que é praticamente uma cidade em torno de 50 mil pessoas que estão aqui por dia. Nos painéis informações sobre os maus hábitos que podem favorecer o surgimento do câncer. Fotos e textos que trazem explicações simples dos tipos que mais atingem os brasileiros. Também são entregues panfletos com mais dicas. Às vezes a pessoa está com sintoma e não sabe o que é. Então por isso você tem que se inteirar um pouco mais. O projeto para alertar sobre os cuidados e a prevenção da doença fica exposto até o dia 5 de dezembro. Quem já passou por aqui gostou da ideia. Alguns até aproveitaram para fazer um alerta. Eu, principalmente, eu faço o exame de toque, né? Então, conselho às pessoas, os homens da minha idade principalmente, não olhar se tem esse preconceito, então vou fazer o exame. Porque eu conheço muitos que não quiseram fazer e já foram embora com esse mesmo problema. Obrigado. Obrigado.